Olá estudante, bem-vindo ao canal Geografácio. Neste conteúdo vamos compreender a estrutura da rede urbana brasileira. A noção de rede é usada para ilustrar as relações, as trocas entre as cidades, seja por mercadorias ou serviços. Sendo assim, cada cidade vai oferecer um determinado número dessas mercadorias e serviços, onde uma cidade sobressairá sobre a outra, atraindo maiores fluxos de pessoas e, consequentemente, de fluxos de capitais ou dinheiro. Exemplo, Carolina é uma criança que estuda na pré-escola do bairro onde mora. A escola do bairro oferece ensino até o quinto ano. Os pais de Carolina escolheram uma escola particular no centro do município, onde Carolina vai cursar do sexto ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. O curso superior escolhido por Carolina é oferecido gratuitamente fora de seu município. Após aprovação em vestibular, Carolina terá que se deslocar para outro município para cursar a faculdade. A especialização escolhida por Carolina se localiza em São Paulo, sendo que Carolina mora no estado do Rio de Janeiro. Após formada na pós-graduação, Carolina escolhe o seu mestrado na capital do país, Brasília. Com o título de mestrado, Carolina consegue um emprego na Avenida Paulista, área central do município de São Paulo. Vamos destacar como a rede urbana influenciou a carreira estudantil de Carolina. Na pré-escola, Carolina concluiu no seu bairro. A partir do sexto ano, ela procurou a área central do seu município, que oferece mais serviços do que o bairro onde ela mora. Para a faculdade, Carolina teve que se deslocar para uma instituição localizada em outro município, que oferece serviços educacionais mais especializados, atraindo fluxos de estudantes de diversos outros municípios do estado. A fim de obter maior qualificação para o mercado de trabalho, Carolina se deslocou para uma cidade que oferecia melhor formação, embora ficasse longe de sua casa. Buscou o melhor mestrado em sua área profissional, mais distante ainda de seu domicílio. O resultado do esforço de Carolina foi um emprego na maior metrópole brasileira, São Paulo. Percebeu como as cidades que mais atraem fluxo de pessoas são aquelas com serviços especializados? Nenhuma cidade vai ser igual a outra, e isso vai criar uma divisão entre as cidades, onde algumas se destacarão sobre as demais. É a chamada hierarquia urbana. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, propôs a hierarquia urbana brasileira em metrópoles, capitais regionais, centros sub-regionais, centros de zona e centros locais. Metrópoles A rede urbana brasileira possui 12 metrópoles. A maior, a que oferece mais serviços especializados e que atrai fluxos de todo o território brasileiro, é São Paulo. Por isso, é chamada de grande metrópole nacional. São Paulo também é considerada uma cidade global, que se conecta às outras cidades do mundo. Rio de Janeiro e Brasília são consideradas metrópoles nacionais onde, embora atraiam menos fluxos e ofereçam menos serviços especializados do que São Paulo, ainda conseguem influenciar a todos os outros estados brasileiros. Existem ainda metrópoles que oferecem uma boa quantidade de serviços, mas que atraem fluxos somente de sua região. São elas Manaus e Belém na região norte, Fortaleza, Recife e Salvador no nordeste, Goiânia no centro-oeste, Belo Horizonte na região sudeste e Curitiba e Porto Alegre na região sul. As metrópoles vão dinamizar, movimentar os fluxos de mais de 5.500 municípios brasileiros. Capitais regionais Exercem influência numa região e nas pequenas e médias cidades. Por isso, são classificadas em capitais regionais A, B e C, onde o número de habitantes será importante junto com a capacidade dessa capital de atrair fluxos. Capitais regionais A, com mais de 900 mil habitantes, Natal, São Luís do Maranhão, Maceió, Campinas, Florianópolis, dentre outras. Capitais regionais B, até 450 mil habitantes, Ilhéus na Bahia, Campina Grande na Paraíba, Blumenau Santa Catarina, Palmas em Tocantins, Juiz de Fora em Minas Gerais, dentre outras. Capitais regionais C, com 250 mil habitantes, Macapá, em Amapá, Rio Branco, no Acre, Santarém, no Pará, Ponta Grossa, no Paraná, e São José dos Campos, em São Paulo, dentre outras. Centros subregionais Exercem menos influência que as capitais regionais, possuindo menor população, inclusive. Apresentam a oferta de algumas especialidades médicas, centros universitários, teatros e espaços de lazer. Também são divididas em A e B, de acordo com a oferta de serviços. Centro-Sul Regional A, Rio Verde, em Goiás, Parnaíba, Piauí, Pouso Alegre, Minas Gerais, Barreto, em São Paulo, Itajaí, Santa Catarina, dentre outras. Centro-Sul Regional B, Cruzeiro do Sul, no Acre, Parintins, Viçosa, em Minas Gerais, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Bragança Paulista, em São Paulo, dentre outras. Centros de Zona São as médias cidades que possuem influência local. Centro de Zona A, até 45 mil habitantes. Porto Seguro, na Bahia, Votuporanga, em São Paulo, São Bento do Sul, Santa Catarina, dentre outras. Centro de Zona B, de até 23 mil habitantes. Tietê, em São Paulo, Parra Bonita, em Santa Catarina, Vila Rica, em Mato Grosso, Monte Alto, em São Paulo, dentre outras. Centros Locais Composto por 4.473 pequenas cidades com menos de 10 mil habitantes, onde os serviços suprem as necessidades do cotidiano dos moradores, como mercado, escola, lojas, postos de saúde, etc. Mas não oferecem grandes serviços especializados, forçando esses habitantes a procurarem as cidades de maior porte. Exemplos, Água Branca, em Alagoas, Capitólio, em Minas Gerais, Divisópolis, também em Minas Gerais, Faro, no Pará, Guarani, em Minas Gerais, etc. Vale destacar que a região sudeste é a que apresenta a rede urbana mais densa, mais concentrada, mais conectada de todo o território brasileiro. A região sul é a segunda mais densa. E aí, turma, o conteúdo ajudou? Deixe a tua dúvida e o teu like. Também se inscreva e compartilhe este vídeo com os teus amigos. Abraços e sucesso a você nos estudos!